Tudo bem amigos? Trazendo para os senhores a apresentação do Receiver Greenwoods LR1000. Contando um pouquinho da história da Greenwoods, eu não encontrei muita coisa na pesquisa. A empresa tinha o nome de Lambda Eletrônica. E entre os seus dirigentes na área de projetos, tínhamos o senhor João Eduardo Ferreira. O senhor João Eduardo Ferreira, anteriormente, foi um dos fundadores da Unimac. Que foi uma empresa idealizada pelos formandos da Universidade Mackenzie. E fizeram produtos excelentes. Então eu tinha a expectativa que esse Receiver Greenwoods, por ter o senhor João Eduardo Ferreira na área de projetos, fosse um Receiver de muito boa qualidade. Mas não tinha muita referência. Então eu vou estar mostrando o equipamento. Ligando ele posteriormente. E contando esse resumo da história um pouquinho das empresas, no caso a Greenwoods. Que depois teve a maior parte acionária comprada pela Bravox. E infelizmente foi descontinuada. Ou seja, uma empresa que fez produtos de excelente qualidade. Como o LR1000, LR1400, LR3000 e o LR4000, que era digital. Além de ter feito caixas acústicas também. Então convido os senhores a acompanharem a apresentação do Receiver Greenwoods LR1000. Peço que já deem seu like se estejam gostando. E se aprovarem o conteúdo do canal, se inscrevam também. Estou mostrando aqui a parte traseira. Está em muito bom estado. Está a parte superior. Muito bem conservada. Aqui nós temos as entradas para a antena de FM. Antena de AM. Chave seletora 110-220. Aqui nós temos a antena de ferrite. Tem até parte da etiqueta original com as informações sobre a antena. Uma tomada auxiliar. Aqui está um pouco escuro, mas ela está aqui. Fusível de proteção das caixas acústicas. Entrada para dois pares de caixas. Ou seja, quatro caixas acústicas. Com impedância mínima de 8 ohms. Para cada caixa. Aqui nós temos o sistema A. E o sistema B. Aqui nós temos a entrada e saída para o tape monitor. Entrada auxiliar. E a entrada para o toca-discos fono. E o aterramento. Aqui no cantinho. Tá? Aqui nós temos também o cabo original. Em ótimo estado. Um comprimento muito bom. Tá? Então vou estar mostrando novamente os detalhes da parte traseira. A lateral esquerda. A parte superior novamente. Vou estar dando uma pausa. Virando o equipamento. Efeituando as conexões. E volto a seguir. Bom amigos. Voltando. A sequência de apresentação vai ser a seguinte. Eu vou estar colocando o FM. O receiver. Passando as estações. Para que vocês observem a sintonia. Logo em seguida. Eu vou estar colocando. A entrada monitor. Para colocar uma. A amostra do tape deck funcionando. E no final. O CD DVD da LG. Eu vou deixar a música rolando. E vou estar mexendo nos ajustes. Do Grey notes. E não vou ficar falando. E vou mostrando os controles. E vocês observam a atuação. Dos controles sobre a música. Tá? Eu vou estar utilizando. Além do tape deck Scott. O DVD LG. Um par de caixas acústicas Philips FB 335. E utilizando um monitor. Também para estar acompanhando a música. Um detalhe que eu acho interessante. Conforme eu tinha comentado. O projetista desse Grey notes. Conforme eu falei. É o senhor João Eduardo Ferreira. E eu tenho exemplo. Vocês já podem ter acompanhado. Quem não viu. Eu convido a que assista. A demonstração. Do Receiver Unimac. Modelo UR7500. Tá? É um dos vídeos que tem uma boa visitação. O pessoal tem gostado bastante. Então eu deixo o convite. Para que vocês assistam. E passam a relação. Da capacidade de qualidade. De projeto. Agora avaliando esse Grey notes. Ok? Então já falei bastante. Vamos lá. Eu vou estar ligando. Baixando o volume. Ligando. O seguinte. Que a Vale deveria pagar um milhão de reais. Para cada morador. Tá acendendo o FM estéreo. Que a cidade foi completamente destruída. Tá passando as estações. E nós temos 40 habitantes. Sim, por uma... Então. Número 1. Mentes inovadoras. Me encontram aqui. Inscrições até 28. A Rione do restauranteiro Leonardo Ricaldi. Famoso por suas massas artesanais. Continuem na imprensa. Informação e boa música. Conforme vocês observaram. Está acendendo o FM estéreo. O LED de sinal. Funcionando perfeitamente. Tá? Eu vou estar colocando agora. Conforme eu comentei no início. O tape deck. Tá? Então eu vou estar apertando aqui. Tape monitor. E vou estar dando play aqui no tape deck. Tá? Vamos. Agora eu vou estar colocando, mudando aqui para auxiliar, tá? Vou estar mostrando agora o CD, DVD da LG, rapidamente aqui nós temos a chave seletora, fono, FM, AM auxiliar, aqui os LEDs indicadores, muito bonito o VU de sinal, num tom verde, muito bonito, o dial nós temos aqui a iluminação na ponta desse indicador, temos o controle de volume, balance, treble, agudos, bass grave, loudness, tape monitor, chave estéreo mode, liga, desliga de alto-falantes e chave liga, desliga. E aqui o sintonizador do dial, saída para fones de ouvido, então vamos lá, vou estar colocando agora a entrada auxiliar, tá? Vou estar dando play no CD e vou estar mexendo nos controles para que vocês acompanhem as modificações na sonoridade do equipamento. Vou estar dando play agora aqui. Aumentando o volume, soltando aqui a chave monitor. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Detalhe, essas laterais foram substituídas Conforme vocês observam Enfim, o equipamento ficou muito bonito Ele está muito bem conservado Agradeço a todos Se gostaram, convido a deixarem um likezinho aí Para ajudar o canal E se aprovaram o conteúdo Se inscreva, ok? Muito obrigado Valeu, pessoal